Quero, dentro de mão, já agradecer a oportunidade de poder estar com vocês aí semanalmente, deixando contas do nosso trabalho aqui na Prefeitura, e quero ocupar esse espaço semanalmente, aproveitando esse bota, essa audiência, da melhor maneira possível. Um abraço especial a todos os ouvintes. Prefeito, vamos começar pelo fato mais recente, o factual do dia. Uma questão que aconteceu há pouco, no Alto da Boa Vista, chamou até a atenção da população. Desde manhã, as pessoas já se manifestavam no metrópio. Olha, está fechado o estacionamento da Prefeitura, estão montando um palco aqui no estacionamento da Prefeitura. Nós já demos flash na programação ao longo do Tamo Junto com o Walter Carles, a motorepórter Adriana Fratini já acompanhou. Mas para aquele ouvinte que está chegando agora, audiência rotativa do rádio, o ouvinte que está chegando para acompanhar o Jornal da Band, explica um pouco mais do que foi o evento e o motivo dele acontecer hoje no Alto da Boa Vista. Lucas, desde quando estava como vereador, uma demanda importantíssima dos motoristas de aplicativos era eles poderem terem espaços exclusivos para embarque e desembarque de passageiros. Algo muito simples do Poder Público resolver. Vários vereadores tentavam, mas não tinham sucesso junto ao Poder Executivo. Então nós estando agora como prefeito, tivemos essa oportunidade de atender essa demanda da população. Então nós criamos, hoje iniciamos 35 pontos exclusivos de embarque e desembarque de motoristas por aplicativos aonde vão trazer maior segurança para os passageiros que antes acabavam desembarcando em qualquer lugar e também causavam um certo desconforto para os motoristas que muitas vezes paravam em lugares proibidos e que tinham que descer rapidamente, tipo ali na rodoviária ou em frente a um hospital e que tomavam uma multa ainda, levavam uma multa ainda. Então nós fizemos um estudo, uma reunião com eles há 15 dias atrás, fizemos um estudo amplo e iniciamos hoje com 39 pontos, pontos na rodoviária, ali no Bicecão, no centro da cidade, nas UPH, nas UBS, onde eles vão poder com tranquilidade e com segurança embarcar e desembarcar esses passageiros. Além disso, também ficou disponível para eles o embarque e desembarque nos pontos de ônibus aqui da cidade do Trocado, eles vão poder utilizar também. Criamos uma comissão especial que vai acompanhar com eles outras liberações, como, por exemplo, nos shoppings, para que eles possam ter vagas exclusivas e também trabalhar dia após dia as melhorias no trabalho deles. Nós sabemos que os motoristas aplicativos, na sua grande maioria, são pessoas que ficaram desempregadas em algum momento e encontraram nessa categoria, nessa profissão, a possibilidade de levar o sustento para a casa deles. E quando eles levam o sustento para a casa deles, eles também movimentam a economia local. Então o que o poder público puder fazer para que eles possam desenvolver com tranquilidade o seu trabalho, em harmonia com o legislativo, quero incluir o nome do vereador Paulo Speres, que está visitando aqui o meu gabinete hoje, agradecer toda a Câmara que tem trabalhado em conjunto com o Executivo, nós vamos fazer para que tanto o motorista como o passageiro possam trabalhar com tranquilidade e o passageiro ter o conforto que merece aqui na cidade de Sorocaba. E, prefeito, ainda sobre esse assunto, surgem algumas questões, tudo que é novo, ele levanta algumas questões, algumas dúvidas. Então vamos lá, dois pontos. O primeiro, o senhor falou que eles vão poder usar os pontos de ônibus. Como vai ser feita essa identificação? Para que, de repente, o espertalhão, aquele mais esperto, fale, quer saber de uma coisa? Também agora vão começar a buscar e pegar pessoas no ponto de ônibus e tudo mais. Vai existir alguma fiscalização? Vai esperar o bom senso dos motoristas de uma forma geral em Sorocaba? Até, eu falo isso, diferente dos táxis, por exemplo, os motoristas de aplicativo acabam não tendo todo um visual mostrando que ele está exercendo essa função. A fiscalização, ela continua da mesma maneira, seja nos pontos ou como em qualquer outro local, eles têm que estar diretamente cadastrados nos seus aplicativos para fazer esse trabalho. Enquanto não há uma regulamentação que será amplamente discutida com eles no momento que for acontecer, para que não venha tirar aí benefício de nenhum deles, para que eles possam trabalhar com tranquilidade, a cidade possa crescer em conjunto com os motoristas e com o conforto desses passageiros, então ela continua da mesma maneira. Lembrando que não é uma parada, é um embarque e desembarque nos pontos de ônibus. Você levar em barco ali o passageiro ou desembarca ele e já sai com o carro novamente, ele não pode ficar parado no ponto de ônibus. Trazer uma mensagem, antes do meu próximo questionamento ainda sobre esse assunto, o Márcio Evangelista, ele é motorista de aplicativo, mandou um questionamento para cá, ele quer entender melhor a partir de quando? O exemplo, estou no meu carro, sou um motorista. Essa questão desse embarque e desembarque em locais específicos, também utilizando os pontos de ônibus, a partir de quando? Como já está? Quando entra em vigor o funcionamento? Ele que é motorista de aplicativo. Quero agradecer ao Evangelista que está nesse momento sintonizado, circulando por Sorocaba, ouvindo a Band FM. Olá. Alô? Oi. Ah, tá. Vai sair o som dele ou não? Não, 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 pode, pode, pode. Ele mandou... 991 15 3859. Um abraço para o Evangelista e é importante essa dúvida. Já vale a partir de agora, já está valendo, a partir do momento que nós assinamos ali embaixo um decreto oficializando tudo isso, criando essa comissão. Os pontos já começam a ser instalados hoje também. Está na madrugada, serão sendo instalados esses pontos de embarque e desembarque, esses 35 primeiro. E a partir de agora ele já pode começar a utilizar os pontos de ônibus, inclusive nesse exato momento, se ele estiver com passageiro e ele não tiver onde parar. Se tiver um ônibus, um ponto de ônibus perto dele, ele pode parar de embarcar esse passageiro nesse momento. Prefeito, esse assunto que é o assunto do dia, que foi lançado hoje em Sorocaba, no estacionamento do Palácio dos Tropeiros José Teodoro Mendes, a respeito dessas vagas para os motoristas de aplicativo, o último questionamento nesse assunto. A pergunta é, esses pontos, o senhor disse que na madrugada de hoje começam a ser instalados 35 pontos, primeiros 35 pontos na cidade. Até para facilitar o caminho daquele que é o motorista de aplicativo e de repente não estava hoje no Alto da Boa Vista. E também o sorocabano, o passageiro da região, que acaba utilizando esse tipo de transporte em Sorocaba. Qual vai ser a característica desse ponto em termos de sinalização? Como a pessoa vai chegar e vai conseguir perceber que ali é um desse ponto que vai ser lançado, que foi lançado na verdade hoje? São pontos que vão estar com a informação embarque e desembarque para motoristas de aplicativo, vão estar dívidamente sinalizados. Os principais pontos, Lucas, que eu acho que o maior gerado de reclamações era ali na rodoviária, também na Santa Casa, na OPH Zona Norte, no Bistecão ali perto do terminal. Então, eles já serão instalados hoje e agora eles vão ter essa tranquilidade maior e sempre o bom senso também do agente de trânsito, que entende que o poder público, sem fazer nenhuma crítica aos demais governos, mas esse governo, ele é um governo aliado do trabalhador, inclusive da categoria dos motoristas de aplicativo. Dezoito horas, vinte e três minutos, estamos conversando ao vivo, por telefone, com o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, que está numa reunião, atendeu gentilmente a reportagem da Band. Prefeito, outro assunto importante, a questão das vacinas em Sorocaba. Vou começar pelo assunto do Ministério Público, depois perguntando já se existe a expectativa de novas doses, tudo isso para a cidade. Sobre o assunto do Ministério Público, ele questionando a forma de vacinação em Sorocaba, citando que um modelo recebeu, que um hospital particular acabou aplicando as doses também em pessoas que não eram só das chamadas linhas de frente, entre outras questões, um plano de saúde, uma questão de plano de saúde, aplicando em profissionais da área civil, também alunos de medicina recebendo, mas nós recebemos, questionamos, fazemos isso, nós divulgamos essa matéria no fim de semana na Band, questionamos a prefeitura que nos enviou uma nota e dizia o seguinte, um dos pontos da nota, a prefeitura não tolera qualquer tipo de irregularidade, já está apurando as denúncias, denúncias já apuradas, apontou alguma coisa, independente do que o Ministério Público venha ou não encontrar, a prefeitura, por conta própria, encontrou alguma irregularidade, prefeito? Ainda não, mas continuam as apurações aqui na prefeitura, inclusive a Corregidoria, o secretário de Saúde está bem atento em relação a isso, foi uma determinação, quando eu vi que aconteceu isso em outras cidades, eu mesmo liguei para o secretário e falei, olha, não podemos admitir em hipótese nenhuma que isso aconteça na cidade de Sorocaba e toda denúncia é importante que seja informada aqui para a ouvidoria, para a Corregidoria, para que a gente possa apurar, nós vamos trabalhar em conjunto com o Ministério Público, porque é inadmissível, no momento de uma crise de saúde como essa que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, acontecer esses possíveis furafilas aí na questão da vacina e na prefeitura não vai acontecer e se algum desses hospitais fizeram isso também, essas ações não serão toleradas pelo Poder Público. Nesse assunto, prefeito, a cidade de Sorocaba, o senhor, o secretário de Saúde, recebeu alguma mensagem do Estado, algum agendamento, informação sobre novas doses que vêm à Sorocaba e a quem são destinadas, o senhor já tem essa informação? As novas doses já devem chegar ainda essa semana, para que a gente já inicie a vacinação, então nós vamos antecipar provavelmente aí, se chegar, vamos supor que chegue sexta, a gente faz no sábado, se chegar na segunda, a gente faz na sexta, já iniciei essa vacinação para idosos de oitenta anos, que é a categoria que vem na sequência, também estamos aí há dias de receber aí a notícia, a autorização ou não para a compra de vacina, dessas cem mil vacinas, com o município, ele quer comprar, já oficializamos o Instituto Adolf Lutz, também o Instituto Butantan, para a compra dessas vacinas, mas o próprio secretário de Saúde despachou com o ministro de Saúde esse interesse nosso de compra, apenas uma questão de autorização da Anvisa, e se isso acontecer, nós vamos poder fazer uma grande anticipação na vacinação que na cidade trocava e listar algumas prioridades, como por exemplo os professores da rede pública e da rede particular de ensino aqui da nossa cidade para que sejam vacinados, e vamos aviantar a vacinação em massa na população. Apesar de que tivemos a grande notícia hoje, que o governo do estado conseguiu aí um grande volume de doses para agosto, então acredito, Lucas, que todo esse pesadelo que o Brasil e o mundo estão vivendo, ele está feito de acabar, e Sorocaba, graças a Deus, tem trabalhado com muita eficiência, e quero parabenizar toda a Secretaria de Saúde que não tem ficado atrás de nenhuma cidade do Brasil, inclusive a primeira cidade do estado de São Paulo a iniciar a vacinação dos idosos. E prefeito, até para liberar o senhor, que sei que está em uma reunião na Prefeitura de Sorocaba, hoje, após um longo debate, foi rejeitado em primeira e segunda discussão na Câmara de Sorocaba o projeto de lei da vereadori Ara Bernardo do PT, que fixava medidas restritivas para o funcionamento das unidades escolares. O ter sido rejeitado foi o melhor caminho nesse momento que o senhor também já tem anunciado o formato das voltas-aulas aqui na cidade de Sorocaba? Olha, eu acho que a gente tem que fazer tudo com muita responsabilidade, em nenhum momento, é importante a população saber, as aulas vão retornar, tem que haja os equipamentos necessários, EPIs necessários que tragam segurança para as nossas crianças e também para os nossos professores, como o uso de máscaras, álcool gel, as fitas de distanciamento, entre outras ações que nós vamos fazer, os tóxicos que nós vamos colocar nas escolas. Agora, tudo que a gente puder fazer para que não burocratize mais os processos da estrutura que já são burocratizados é importante, mas eu acho que a ideia principal da vereadoriária tem uma ideia bastante importante, então nós vamos ter todos os ritos de segurança para que a volta das aulas aconteça na forma mais segura para as nossas crianças e para os nossos professores. Eu tenho acompanhado ontem mesmo, eu estive com o Carrara, eu fui até a Secretaria de Educação, na hora que estava vindo para a cultura, eu falei, vou passar a tomar um café com você, porque eu quero acompanhar especificamente isso, a secretária de governo, ela já está inclusive conseguindo agilizar através de doações, máscaras, para burlar o processo licitatório, que às vezes demora muito, e aí a gente falou, é mais fácil a gente conseguir uma parceria com a iniciativa privada e conseguir doações para que a gente possa fazer com que as coisas andem mais rápidas no poder público e a gente ter encontrado boa vontade de parceiros da cidade de Perucava que vão ajudar nesse retorno às aulas da nossa cidade. Prefeito, para encerrar com o senhor, o senhor assumiu o dia 1º de janeiro, pega esse chamado início de ano, o verão, as chuvas de verão, tivemos chuvas fortes em Sorocaba, queda de árvores, tenho certeza que o senhor em contato com a Defesa Civil, algum ponto da cidade tem apresentado um risco maior, tem preocupado mais a Prefeitura de Sorocaba nesse início de ano, essas previsões de calor, tempo abafado e pancadas de chuva de meio e fim de tarde? Olha, nós estamos atentos, Defesa Civil acompanha, eles passam as imagens para mim sempre que acontecem as chuvas, o que me preocupou muito foi aquela questão do centro da cidade, quero parabenizar aqui os GCNs que resgataram aquela sonora perto do CNE, mas eu quero dizer que eu não vou mais desimitir isso, Lucas, aqui, eu até determinei ao diretor dos pais, que inicie imediatamente um projeto de macro-drenagem na cidade para que no próximo verão a gente não passe por isso mais, é calamitoso, cada ano que vai se passando, as enchentes vão aumentando aqui na cidade de Sorocaba e nós não merecemos isso, então ele já iniciou esse projeto de macro-drenagem para que sejam feitas grandes obras na cidade, para que virem ter o máximo, mesmo com grandes tempestades, esse tipo de enchente. Também estamos cuidando bastante da zeladoria da cidade, eu acho que agora já começamos a ver os resultados do empenho que fizemos, nós só assumimos com 500 reais apenas de rostagem, nós já temos, já colocamos 6 milhões até abril para que a cidade se linda, eu estou tão em cima dessa questão de rostagem e limpeza, que até os números aqui, de rostagem e limpeza, que eu mesmo criei um grupo da CISAP que eu fico com as empresas que fazem a rostagem, com funcionários, eu estou com os secretários de obras acompanhando isso para que a gente deixe a nossa cidade linda. E a questão também dos tapas-buracos, então, você tem uma ideia que os homens às vezes não aparecem, mas foram mais de 7.380 metros quadrados de manutenção de ciclovias que já realizamos, 166 tapas-buracos, 50.679 patrulhamentos de fias, 1.534.000 metros quadrados de rostagem de grama, quer dizer, é um número muito alto e a gente vai deixar a nossa cidade linda de verdade. Antes de vir trabalhar, eu costumo passar nos bairros para acompanhar, hoje eu fui no Jardim Marli, eu fui no Itapimirim, eu fui no Vanão Ville para acompanhar essas ações e agora a gente já começa a respirar essa cidade linda de novo, que o Sorocabano merece. E o que eu puder fazer trabalhando de dia e de noite com a nossa equipe para que a nossa cidade volte a ser orgulho do Sorocabano, nós vamos fazer também. Outra questão importante, que acho que é legal a gente pontuar, que já iniciamos o processo para o cartão cidadão, tá? Nós estamos nos dias finais da PMI e nós vamos acabar com essa história de pessoa ter que ficar numa madrugada, numa fila, para pegar uma senha, para marcar um médico para daqui a 60, e é uma humilhação de anos que acontece com o Sorocaba, vai acabar. A pessoa vai poder, através de um cartão, fazer o seu agendamento, vai ter ali todo o seu arquivo médico, é um processo revolucionário que está para acontecer na cidade de Sorocaba e já está nos dias finais do lançamento. Então tem um balanço que a gente faz e que o governo está trabalhando de forma bastante rápida. O doutor Vinícius, secretário de Saúde, deve também nos próximos dias já lançar os mutirões da saúde em parceria com as clínicas da cidade de Sorocaba e hospitais, será muito importante. Hoje teve uma reunião importante com o doutor Vinícius, o doutor Galvão, o doutor Hélio Brasileiro, com a PUC, onde também haverá mutirões em parceria com a PUC de forma voluntária, sem custo para o município. A cidade vem caminhando aí de vento em polpa e também o Casa Nova Sorocaba, onde virou matéria de nível estadual, até a revista Verda nos ligou para entender esse projeto, que se Deus quiser vai ser referência aí em todo o Brasil, que vai possibilitar as famílias de terem seu imóvel próprio, algumas sem pagar nada ou outras pagando um valor bem menor do que paga no aluguel, mas tendo aquilo que é seu. Vou pedir mais dois minutos ao senhor, prefeito, e pedindo já agradecendo a paciência de quem está aguardando o senhor para a reunião. O Alex, vou colocar o nosso ouvinte aqui, é texto que ele enviou para o WhatsApp, 991 15 38 59. Só desculpa te cortar, a prioridade é vocês, é a população sorocabana, não se incomode com o tempo, estou à disposição de vocês. Então, vamos lá. Final telefone 5316, é o Alex do Esmeralda, mandando a seguinte informação. Boa tarde, Lucas, por favor, questione o prefeito, se os motoristas de táxis também podem utilizar esses pontos para embarque e desembarque que vão ser instalados em Sorocaba. Prefeito, é o Alex do Esmeralda. Importante pergunta, pode, enfim, inclusive os pontos de ônibus também podem ser utilizados pelos motoristas de táxis. É importante dizer que nós estamos atendendo todas as categorias, a gente quer que haja sempre uma harmonia e o desenvolvimento da nossa cidade. Outra categoria, vou falar em primeira mão isso aqui, Lucas, sempre dê uma primeira mão para vocês, hein? Nós conseguimos aqui, os condutores escolares tiveram aí um ano de sufoco, porque praticamente não trabalhavam o ano todo. Então, nós prorrogamos, eles não vão pagar nenhuma taxa da prefeitura agora, de Alvará, ficou tudo para 2022 e fizemos uma articulação no governo de Estado e o governo estadual anunciou que está enviando para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que vai inventar eles da taxa do Betrã desse ano também. Primeira mão, tá, Lucas? Na verdade, quem tinha essa? Então, todas as categorias que o poder público puder articular, seja na nossa esfera municipal, seja na esfera estadual, ou até mesmo em parceria com a iniciativa de Estado, nós vamos agir da melhor maneira para que Sorocaba volte a crescer rapidamente. Prefeito, questão CPI dos livros na Câmara de Sorocaba, aberta essa semana, o vereador Vinícius Zayt conseguiu as assinaturas necessárias e a Câmara pode chegar, de repente, vai chegar a alguma conclusão. Mas qual é o questionamento ao senhor? Os livros estão aí, a compra de cerca de 30 milhões, 29 milhões de reais já foi feita. Como a prefeitura está trabalhando com o quesito dos livros? Vão ficar guardados? Vai tentar devolver? Vai tentar utilizar de alguma forma? Paralelo a uma CPI, que é aberta e que vai ser instalada na Câmara Municipal de Sorocaba? Como o senhor, que é o Poder Executivo, está agindo nessa situação? Olha, Lucas, isso é algo que me deixa bastante entristecido, porque 29 milhões daria para a gente reformar todas as escolas da cidade e garantir vaga em creche até 2025 sem investir, mas nem em real, nas nossas creches. Então é um dinheiro que foi pago no dia 30 de dezembro, dois dias antes praticamente desse governo assumir. O governo anterior acabou pagando esses livros, mas não adianta ficar estudando leite derramado. A Criadoria já indicou mais de 3 milhões de reais que devem ter divulgados pela empresa, valores que foram pagos a mais por esses livros. Então nós vamos pleitear, sim, o máximo de ressarcimento para que a gente possa usar esse dinheiro em benefício dos nossos alunos e para a reforma de nossas escolas e até para investir em tecnologia para as nossas crianças, que também é uma das pautas desse governo. E a Câmara, acho que tem um papel independente, tem feito dessa maneira a questão de investigar e deve investigar isso realmente e o Poder Público está aberto aqui para passar todas as informações para que a gente possa buscar a melhor solução possível. O que a gente não conseguiu resolver, esses livros, aqueles que não forem títulos inapropriados para as nossas crianças, eles vão chegar para as nossas crianças. Aqueles que forem títulos inapropriados, de modo algum, nós vamos permitir que cheguem até as nossas crianças. Para isso também, estamos inclusive consultando o próprio Conselho da Educação para que nos ajude a conduzir todos esses casos. Prefeito, mais um questionamento então dos ouvintes, chegando pelo WhatsApp, WhatsApp não, desculpa, agora é pelo Facebook. O Júlio César Braga faz o seguinte questionamento. Boa tarde. Vi a nova iluminação de uma praça da Vila Helena. Ficou muito boa. Gostaria de saber do prefeito se essa iluminação será multiplicada por toda a cidade e principalmente aqui perto de casa, na Praça do Coreto, no bairro Nova Sorocaba. Está muito precário aqui, prefeito. É o questionamento e a pergunta do Júlio César Braga, prefeito. São lâmpadas de LED que nós conseguimos colocar ali na Praça da Vila Helena através de parceria público-privada, uma doação da iniciativa privada e nós vamos sim fazer isso em toda a cidade. Nós estamos com um projeto pronto de iluminação de todas as vias. Toda a cidade terá um sistema de iluminação inteligente com emissão de Wi-Fi e também, você tem uma ideia, além de iluminar mais, quando não tem ninguém na rua, ele diminui um pouco o volume da luz. São lâmpadas inteligentes. Então nós vamos deixar a nossa cidade aí moderna, porque lembrando que o nosso slogan é uma cidade humanizada e inovadora e a tecnologia, quando você fala em lâmpadas LED, você está falando de tecnologia, segurança pública e embelejamento da cidade. Pode ter certeza que toda a cidade terá lâmpadas LED ainda no nosso governo. Dezoito horas e trinta e oito minutos, quero agradecer a presença por telefone do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, falando com a população, respondendo a população e trazendo as informações, essas questões mais pontuais que estão acontecendo em nossa cidade. Obrigado mais uma vez, prefeito. Eu que agradeço, Lucas, agradeço a todos os ouvintes, quero aproveitar essa audiência e agradecer o carinho que tenho recebido da população. Hoje lá no Vanelville, no Itapivim, no Jardim Marlin, as pessoas paravam para conversar, parabenizavam pelo trabalho, entendiam o início do nosso governo. Então eu quero agradecer esse carinho, agradecer a Deus por permitir a gente estar vivendo todo esse momento, a parceria com a Câmara Municipal, vocês da imprensa que nos ajudam muito a divulgar o nosso trabalho. E na parte da feira que vem quero estar presencialmente aí, Lucas, para falar um pouco mais, novas ações e trazer mais novidades para a nossa cidade. Um beijo no coração de todos vocês, Deus abençoe a todos e contem sempre com a Prefeitura Municipal de Sorocaba.